Música Nós vamos instalar essa sapata que ela é para encaixar o macaco e levantar o carro. A sapata original quebrou, não dá para deixar o carro sem essa peça, porque o macaco encaixa aqui e sem ela o macaco fica solto. E essa lateral aqui da Mercedes, essa caixa, é meio frágil. Essa sapata você não encontra no mercado de reposição no Brasil, mas encontra fora do Brasil. E no Brasil você vai pagar R$ 322,00 nessa peça. Nós compramos uma outra sapata no mercado paralelo na Inglaterra. Nós pagamos 10 libras e 50. Vocês podem ver os valores de referência, com conversão, sai muito mais barato. E a gente conseguiu trazer diretamente. Essa sapata não é original, mas vocês têm as referências, os códigos. A gente vai abrir aqui, que foi a sapata que nós compramos. E essa aqui é a sapata original. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. A sapata original, ela é sensivelmente melhor. Mas quebra também. Tanto é que a gente está trocando. E quebrou por quê? Se a gente olhar as outras sapatas, vocês veem as imagens aí, vocês veem que tem uns acidentes. Tem alguma coisa e bate. A sapata fica aqui, nessa posição, bate, às vezes uma almada, alguma coisa do gênero, e arranca fora. Quebra. Esse apoio, borracha, ela vai com essa parte aqui, encostada na carroceria do carro. Vem a sapata, que engata realmente na carroceria, então isso aqui fica aqui assim, a borracha. E por último, a gente coloca esse parafuso, que ele atravessa, então, a sapata. E a gente rosqueia. Olhando aqui por baixo do carro, não tem segredo. Faz uma boa limpeza aqui na chapa, porque você vai colocar aquela borracha. O único detalhe que tem aqui da instalação, a sapata, ela tem um lado que ele é côncavo, tem um rebaixo. Esse rebaixo, ele fica para o lado de dentro do carro, para o lado de dentro da carroceria. Aí você posiciona aqui. O primeiro furo. E aperta. Está colocado em um lugar. Colocou aqui o parafuso em um lugar. É só rosquear. Rosca direita. Vou colocar aqui a chave de fenda. Ok, é bem apertado, mas dá para fazer assim. Instalou, tem que testar. Ok, é bem apertado, mas dá para fazer assim. Funciona.